Boa tarde, não esqueça de deixar o seu gostei e me siga aqui para acompanhar mais informações sobre esse e outros casos. Luana Caroline Verde Lima, de 34 anos, foi assassinada pelo marido Vitor dos Santos Lima Bezerra, de 36 anos, na última quarta-feira, dia 1º de novembro. Ela foi morta enquanto dormia em sua casa, em um condomínio em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Luana e Vitor eram pais de gêmeos de 11 anos. Após cometer o homicídio, o homem tirou a sua vida, segundo informações da Polícia Civil. Luana tinha um perfil nas redes sociais com mais de 60 mil seguidores. Em seu perfil, ela compartilhava conteúdos relacionados à maternidade e monitorava a publicidade que seus filhos faziam para marcas no Instagram. A influenciadora também publicava vídeos sobre a rotina de alimentação, saúde e educação dos filhos, além de participar de desafios virais na internet ao lado dos gêmeos. Os vídeos da família tinham entre 50 e 100 mil visualizações. O último registro de Luana, sem ser os conteúdos de parceria com os filhos, foi feito no dia 16 de outubro. Na legenda, ela se definia como uma pessoa que ria de tudo. Abre aspas. De acordo com familiares do casal, Luana queria se separar de Vitor após 20 anos casados. O caso foi registrado como feminicídio seguido de um atentado contra a própria vida na delegacia seccional de Rio Preto. Finalizando o vídeo, não esqueça de compartilhar e de deixar o seu comentário aqui. Tchau, tchau e até a próxima.